Mais uma vez eu recebo o presidente da Sescofran, o Marcos César Pimenta, e a gente vai falar a respeito aí de assuntos importantes, principalmente também voltado aí ao empresariado da nossa cidade. Agora, desde o dia 1º de setembro deste mês, passou a ter uma nova regra, que para você montar aí uma empresa em imóvel que é alugado, tem que ter a procuração do dono do imóvel. Marcos, boa noite, explica isso para a gente, então quer dizer que se eu quiser montar uma empresa amanhã e alugar o imóvel, tem que ter autorização do dono, é isso? Boa noite, Samuel, boa noite a todos. É isso mesmo, a partir de 1º de setembro, agora a prefeitura exige a procuração do dono, do proprietário do imóvel, que vai ser estabelecida a empresa. E dessa forma, hoje, para agilizar, a gente está aí solicitando a empresária e dando essa informação para que quando for alocar o prédio, já fazer essa procuração junto ao proprietário, para que facilite a abertura da empresa junto à prefeitura. Porque essa procuração, ela é responsável por dar direitos para a gente fazer a parte da uso de solo, a certidão de uso de solo, e ainda com as informações também de se tem algum débito no imóvel, se tem alguma coisa nessa situação. Então, toda essa certidão do uso de solo é tratada por essa procuração, por isso que está sendo exigido. Bom, isso tem dado aquela travadinha no processo, porque antes não tinha essa exigência. Então, quer dizer que ficou um pouco mais burocrático. É, na verdade, Samuel, ficou um pouquinho mais, né? A gente fala assim, as coisas vão melhorando, a tecnologia vai crescendo, enquanto a partida vai criando-se outras regras, situações diferentes. Mas o que a gente está pedindo, vai demorar um pouquinho, mas nem tanto, assim. Está demorando entre 30, agora 15 dias, mais ou menos, para a liberação dessa do uso de solo. Mas o que é importante é o seguinte, se você assinar, não for igual, a assinatura da procuração do proprietário não for igual ao do documento do AIG dele, ou da CNH dele, ainda vai ter que ter um problema um pouco pior, vai ter que fazer a autenticação da assinatura. Bom, a gente está vendo algumas imagens. A pergunta é o seguinte, Marcos, isso vale para qualquer tipo de empresa ou não? Qualquer tipo de abertura de empresa, desde que não seja o imóvel próprio. Correto. Então, o ideal é que a pessoa busque também informação, junto ao seu contador, porque são profissionais que estão preparados e têm todo o conhecimento dessas mudanças que acontecem dia a dia. A gente torce para que as mudanças sejam para facilitar e não para travar, mas como elas já são impostas, que tenha o profissional adequado para fazer essa orientação. Sim, até na verdade, Samuel, estou usando o espaço aqui, é mais para informar, para que a gente não tenha aquela situação dessa... Porque para abrir uma empresa, igual a gente sempre fala, a empresa tem que ser rápida, que é um investimento aí, você tem que investir em tempo hábil para te dar o retorno rápido. E para não emperrar em nada, porque talvez a gente esteja com uma situação que chega aqui e fica parado porque depende do proprietário do imóvel. E o proprietário do imóvel pode estar viajando, ele pode estar fazendo um monte de coisa. Só que quando a pessoa vai na hora do fechamento do contrato, é bem mais simples, a pessoa já está ali negociando, ele vai assinar o contrato do imóvel, fica bem mais fácil. A gente entrou, eu entrei em contato, Samuel, com o presidente da... Se não me engano, acho que é a Bifran, se eu não me engano. Ele é que é a Associação das Imobiliárias, que a gente pediu para que orientasse também as imobiliárias, que já na hora do contrato de um comando comercial, já faça essa procuração e entregue junto, que facilita para quem está alocando o imóvel. Pois é, porque é uma situação que acaba também afetando o locador. A pessoa que tem ali o imóvel pode, às vezes, perder um negócio pela burocracia. Em quanto tempo está demorando para sair uma empresa ou isso varia de acordo com o segmento, Marcos? Samuel, hoje eu falo assim que... E aí vão elogiar, né? A parte da viabilidade e algumas partes da prefeitura já estão bem aceleradas, né? Só essa situação do empecilho da procuração, que apareceu agora, e a certidão de uso de solo, porque tem que fazer...